Ô Elias, você sentiu frio hoje, Elias? Fala a verdade. Tava frio, né? Gente, Camila Rodrigues, traz mais detalhes pra gente o que que tá acontecendo. E o seguinte, eu já liguei, já mandei mensagens aqui, ó. O meu amigo Sene, lá da 44, tá trazendo uma jaqueta pra mim aqui. Sene, traz uma roupa pra mim aqui, pelo amor de Deus, porque o negócio tá feio. Eu vou usar jaqueta até quando? Como é que vai tá a temperatura? Pois é, agora sim a gente responde essa pergunta pros nossos telespectadores, né? Porque muita gente foi pega de surpresa aí. Hoje, né, que acordou aí com esse friozinho aqui, Goiânia é 13, 14 graus, outras regiões, outras cidades, como já tá aí, por exemplo, 10 graus. Será que esse frio vai continuar ou a gente vai ter um aumento de temperatura? O André Amorim, que é o gerente do Centro de Meteorologia aqui de Goiás, o CIMEG, vai explicar um pouquinho pra gente. Vai continuar, a gente pode andar com uma jaqueta aí, se bem que aqui em Goiânia a gente tem que andar com dois looks, né? Porque não dá pra prever assim, a tarde sempre faz calor. Mas esse frio que a gente viu hoje, sentiu na pele hoje, trememos, batemos queixo. Vai continuar, André? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Então, realmente, aqui em Goiânia, ou Goiás, né? É um look inverno, verão, né? Especialmente na parte do Centro-Sul, onde nós tivemos o frio. Estava observando o Fred lá na Araguaia, mas lá na Araguaia, pessoal, a temperatura tá 34 graus agora lá no período da tarde, né? Então, vai realmente esquenta bastante. Só pra mostrar como temos essa divisão. Mineiros, né? Nós estávamos citando Mineiros aqui, já tá aí com 10 graus pela manhã e ainda tá frio lá, não vai esquentar tanto assim. Mas por conta desse avanço dessa massa de ar polar. E vai continuar sim, Camila. Nesse final de semana, aí, nós teremos a presença dela trazendo um frio aí para os goianos. Na parte Centro-Sul do estado, na parte Centro-Norte, naquela parte do Araguaia, na divisa com o Mato Grosso lá, as temperaturas continuam elevadas. Agora aqui em Goiânia, então, sábado e domingo de friozinho. A próxima semana, a gente já tem aí uma elevação dessas temperaturas. Ou a gente pode sofrer, inclusive, a incidência de uma nova de massa de ar fria, massa de ar de origem polar também? Então, o que acontece? Nós estamos monitorando, mas sim, por volta do próximo, do outro final de semana, pode chegar sim, mas ela vai ser com uma muito menor intensidade do que essa. Então, essa é realmente uma intensidade um pouco maior. A velocidade do vento estava mais... O vento estava mais alto, né? Essa velocidade média. Então, a sensação térmica ajudou bastante. Então, por isso que o pessoal saiu bem agasalhado e o tempo fechado. Agora não, o sol já está aparecendo, esquenta um pouco, mas amanhã essas temperaturas ainda permanecem aí com frio. Lembrando que a umidade relativa do ar deu uma melhorada agora pela manhã, mas depois, para a próxima semana, voltamos aí com a situação de um ar frio, de uma umidade relativa do ar bem baixa. Inclusive, a gente está em um estado de alerta, né? Com essa umidade aí abaixo desses 20%. A população precisa ficar atenta com relação a isso, né? Sim, com certeza. Muitos problemas, inclusive de problemas respiratórios, onde afeta principalmente as crianças e os idosos, são por conta dessa umidade baixa. Então, nós temos uma grande amplitude. Então, estamos forçando muito o nosso corpo. De manhã, temperaturas baixas. À tarde, elevada. Umidade baixa. Então, essa amplitude térmica, combinada com essa umidade muito baixa, realmente traz bastante transtorno. Agora, chuva. Previsão nenhuma, só depois de outubro? Ou pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Tudo é no pode ser, né? É porque é o seguinte, nós temos, apesar do nosso período grande de estiagem, temos sim ainda a possibilidade, por conta de uma entrada, de uma frente fria, poder provocar essas chuvas. Mas não são chuvas passageiras. Então, realmente, período chuvoso, aí sim, chuvas constantes, vamos esperar outubro aí chegar. Mas, por enquanto, agosto e setembro, nós teremos umidade baixa e temperaturas mais elevadas. Por conta também da questão do El Ninho. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Bom, a gente que fica aqui em Goiânia, Luares, vai sentir esse friozinho ainda na parte da manhã, muito calor, mas não comparado com a Aruanã. Então, quem está em Aruanã pode se divertir, claro, passar protetor solar, andar com uma blusa, você, né, o Lolo, que vai para lá apresentar o programa, se proteger do sol porque lá queima. O povo diz, tem até uma lenda que o povo diz que lá o sol é mais perto da Terra. E eu acredito, viu? Volto com você. Ô, Camila, nós tivemos aí, né, no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, várias mortes provocadas, né, pela essa frente fria, esse temporal, ventania, inundações e tal, tal. Isso que a gente está sentindo, esse frio aqui, tem algo, tem que ver com isso que está acontecendo no sul do Brasil? O Lora está perguntando se esse ciclone extratropical que a gente viu no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, se ele tem a ver, se ele abriu espaço para a chegada dessa massa de ar de origem polar. Se teve alguma interferência aqui em Goiás? Em Goiás, diretamente, Oloares, não. A questão dos ventos fortes, como aconteceu no sul, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, realmente não chegou aqui para nós. Então, não foi identificado ou registrado. Mas abriu caminho, sim, para que o ar frio pudesse chegar. O ciclone já se dispersou, essa frente fria, na verdade, que auxiliou na formação desse ciclone, já se dispersou, está lá no oceano, só restou mesmo a questão do ar frio de origem polar. Então, essa massa sobe e realmente esfriou muito no Rio Grande do Sul. Então, o pessoal lá realmente vai passar um aperto aí por conta da destruição que o ciclone provocou e agora o frio com pessoas desabrigadas. Então, é uma situação bastante complicada. Aqui, para nós, simplesmente o frio. Muito obrigada pela sua participação novamente, suas respostas, Oloares. Obrigado, Camila. Obrigado, André. Então, fica aí, né? Nós vamos sentir um pouquinho de frio. Quem está em Goiânia e região metropolitana, lá para o lado do Araguaia, calorão também, né? E aí